Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aí um kit super aí, bem da hora. E eu tô aí com o Duke, eita porra, já deu boas-vindas aí, ele tá nessa ACCI do Japa, sei lá. Tô com o Demon aí, e quem mais tá me ver é esse aí, manda um salve aí. O Furi, salve galera. Pra quem não conhece aí o DukeGamer, ele tem um canal no YouTube também, vou deixar aí na descrição, dá uma passadinha lá e conhece melhor aí o canal do cara. Demon aí, a galera já conhece, é o que tem a CC aí com um cacá de ZP aí. É o monstrão aí, o monstrão. Caraca, moleque. Vixe, foi aqui, né? Tô perdido aqui ainda, primeira. Eita porra. Foi o time todo embora. Eita, Demo, tu escapou agora, ia acertando sem querer em turno. Boa, Furi, valeu, vixe, salve. O Ninho levando a cabeçada na barra igual o cara. Ah, tomei de novo, meu Deus. Esse kit aqui é muito foda, meu irmão. Primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu jogo com essas luvas aqui. Eu não gostei muito de jogar de luva, cara, mas eu uso o caso do kit mesmo. Aham. Ela é muito boa, né? Os caras tão lá que eu sei. Eita, caralho. Onde é que veio essa bala? Onde é que veio essa bala que eu não vi? E aí, Duque, essa daí é monstra também. Opa. Ai, não posso ficar até essa caixa, né? Caralho. Cadê o cara? Aê, viado. Essa aqui é a monstra. Opa, tem que ter um set nele, caralho. Por que não é uma barra de navio dessa torre? Barret é vida, filho. Principalmente no Réveillon. O Réveillon combina com o Barret. Varo até... Só não varo as paredes, porque o resto... Eita, porra. Eu nem vi, filho. Só atirar. Nossa. Ah, não. Olha lá, levou o time inteiro. Eita, filho. O time tá monstro, hein? Bora reagir, GR? Bora. Perder de zero aqui, vai ficar foda. Vai, vai, vai. Zero não, de zero não. Vamos fazer kill aí, vamos fazer kill. Levar no zero é terço, cara. Vocês vão levar no zero? Não treta não. Vai, cara, não. Essa parada de levar no zero é foda, hein? É, moleque. Parada tão fora, moleque. Ah, meu Deus, velho. Eu tô rochando aqui, cara. Barret é... Olha lá, você mata eu. Não é uma forma forte, não. Me dá essa barret soberana aí, velho. É, galera. Essa HBM metal. Pode ser. Ah, meu Deus, eu não vi isso, cara. Eu não... Nossa, você viu isso, cara. Me assustei ainda. Deu, moleque. O cara me alí, né? Achar que tá bem, ele passa pelo cara. Tá meio, né? Eu vendo essa cena ali, né? Missão completa. Blacklist venceram. Boa, Lele. Olha o time tá monstro, hein? É. Bora reagir. E, ó. 4x0, vai ser de goleada. Ah, o soberano é muito bom. Agora vai, agora vai. Opa! Eita! Eita, porra! Eu pensei que o cara tava lá no fundão lá. O cara já tinha rushado, levou três, ó. Beleza, vamos lá. É, não tira essa frente, cara. Nossa, eu dei de novo pra outro, cara. Oi! Agora foi o mato. Fala de novo, eu não escutei. Não. Deu de novo pra outro. Nossa, hein. Ih, sei não. Esse demo aí, eu não sei não. Esse demo tá mais forte, sei lá. Opa! Uma demo. Nossa! Cadê? Tem um moleque aqui. Travei o positivo. Morreu, ele morreu uma abraçada. Ei, tem um cara bem aí. Nossa, essa GSK é viciada, então, hein? Mas você é um... É o japonês, cara. Ah, o japonês, né? Viciado, mas não aguentou a bala aqui, né, cara? É o japonês. Eita, 2x3, hein? E tem um nego bem aqui no beco. Eu já tô ouvindo sapateadozinho dele. Tá eu e o Ale. Ale? É você na sua ACC, demo? Olha aí, o cara falando contigo aí, demo. Ah, eu tô no WhatsApp. Demo, é você na sua ACC. Vamos roxar, vamos roxar, vamos roxar o B. Vamos roxar o B. Tem outro aí. Opa. Ixi, cadê minha arma? Ah, e a C4 tá com o moleque? Não, cara. Eu pensei que a C4 tava com o cara, ó. Eita, onde o cara tá, viu? Já tinha pulado pra água. Deu tempo, não. Bora, bora, bora. Vai, demo. Agora é aqui, ó. Vai, rápido. Vira, frente. Mó burro, né, ô. Eita. Opa, vai pra onde? Ah, já tinha que me pegar ali. Oi. Ai, ai. Sai daqui, gente. Ai, tá o leiro, o leiro, levando a área, Deus. Opa, filho. É de graça esse skill aí? Já vi, nega, ali, ó. A bomba foi plantada na área B. Na cara, filho. Ah, tu já morreu. O cara te acertou. O cara tava me chamando de nube, mas tá pior que eu, sabe? Eita, porra. Só tem uma bala, só tem uma bala. Não sei onde é que eu sei com a atada, não. A bomba foi desativada. O sucesso. Deu, pai. Só tinha uma bala, viado. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra cá, vem, vem pra água, não, me derra. O cara, nunca já ouvi pegar Bart, ele pega a mão de mim. Eita, porra. A WM não é o meu forte. Ele aqui, tá louco? A Bart, eu vejo Bart à vista. Ai. Cadê, cadê? Missão completa. Black West venceram. Pô, meu Deus. Esse cara não caiu do outro lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem água não, Demo, é melhor. Melhor pra ti. Não, não, não vou, não. Sadei que eu te pego, já. Ah, não adianta, eu morro igual. Ah! Fiz esse corridinho aí, hein? Tô ligado, hein? Eu tô aí. SD aí, SD, SD, SD. Sai, porra. O cara me traveu, Demo. Mata um, né? Sim, Flamengo um, né? Onde eu matou ninguém, né? Eita, o cara tá com medo, mano. Missão completa. A Arglista venceram. Ninguém matou ninguém, né? Ninguém. A bomba se encontra na área B. Chuva de tira, cara. Vamos lá, vamos lá. Vou passar de boa aqui, ó. Vou passar de boa. Ah, passei de boa. O Lennon me persegue. Olha lá, que dano, foi os balas, o cara saiu aqui. Nem te vi dessa vez. Nem não. Eu tirei. Na hora que eu tirei a minha, cara. Eita! Mas não adiantou, ele te mata de novo. Tá pelo menos uns 50 balas nessa barrit aqui e dava certo. E aí, o cavalinho aqui do meu lado. Eles vão plantar na B, eu acho. Sem C4. Sem C4 tá no chão. Sem C4 tá longe, filho. Eita! Nossa! Errou! Escapei agora, caralho! Escapou! O cara vai pegando as costas dele. Ai! Nossa! E vai sobrar pra mim aqui, ó. Mandou salve, hein, mandou salve. Salve, salve geral, aí. Salve, salve. Salve pro Duke aí, pô. Salve. Valeu pela participação aí, galera. Tamo junto aí. Valeu, tamo junto. Salve pro Team Shot. Não esquece de perder o canal lá aí, DukeGamer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.